Opa tchau Leonino, Leonina, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Cartas do Cigano e no vídeo de hoje vamos fazer aqui a leitura com as previsões das cartas para o signo de leão nesse mês de fevereiro de 2019. Vamos falar sobre a energia geral do mês, vamos fazer uma tiragem sobre o amor, trabalho, negócios e dinheiro e a parte da saúde, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos embaralhar aqui as cartas e antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora nesse canal que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, tá? Nosso canal precisa muito da sua inscrição, pois é através dela que eu posso estar continuando o meu trabalho aqui de fazer mais vídeos gratuitos para vocês, tá? Com previsões, com dicas, orações, enfim. Então é muito importante que você se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado a cada um de vocês, gratidão. Não esqueçam de ativar, dar uma conferidazinha e ativar aí o sininho, né? Se o sininho, né? Se o avisozinho do YouTube está ativado. Se não estiver, ative para você receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, tá bom? Assim que sair um vídeo novo, você recebe com prioridade os nossos vídeos, tá bom? Meu muito obrigado. E não esqueça de deixar o seu like também. O seu like também é muito importante para fazer com que esse vídeo, ele seja recomendado para mais e mais leoninos, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Muito obrigado. Vamos fazer aqui a tiragem. Vamos focar agora na energia geral para esse mês, tá? Esse mês de fevereiro para você do sininho do leão. Vamos ver aí como anda a energia geral para vocês. Bom, para vocês do signo de leão, tá? Teremos aqui uma energia geral relacionada a dinheiro, tá? Mas também a desgaste, a roubo, tá? Pode-se dizer também roubo de energia, roubo de dinheiro, roubo... Enfim, vamos ter muitas dessas questões aí, cansaço, você se sentindo muito cansado, tá? Mas também vejo muitas questões relacionadas aí a divertimento, enquanto há questões de cansaço, né? Muitos de vocês vão procurar se divertir, né? Não vão se deixar abater por esse cansaço, por esse estresse que vocês vão estar passando aí Nesse mês de fevereiro, então nós temos a energia aqui muito boa, tá? Para vocês, tudo que vocês tentarem, tudo que vocês resolverem, que vocês forem lá Colocarem, né? A mão de vocês vai dar certo, tá bom? Muita, de certa forma também, com isso, né? Com essa questão de não ficar sofrendo, de não ficar esperando, né? As coisas acontecerem, você vai ter, tá? Muita harmonia, muita coisa boa para acontecer, tá? Muita felicidade Então, por mais que venham aí os estresses da vida, né? Os cansaços Mas eu vejo aqui que vocês, esse mês de fevereiro, Leoninos Vocês vão estar mais, não tanto dando importância para isso Vocês vão procurar continuar vivendo a vida Continuar se esforçando, se dedicando, né? Nos objetivos de vocês E principalmente, né? Fazendo as coisas da lei certa, tá bom? Então eu vejo essas questões aí para vocês Muito boa energia geral para o mês de fevereiro É como se as dificuldades viessem, tá? Mas as coisas boas, tá? Tivessem mais Vão ter mais força do que as coisas negativas As coisas positivas terão mais força do que as coisas negativas Mesmo que as coisas negativas venham, que aconteçam, tá? Mas a positividade que você vai ter nesse mês de fevereiro Vai suprir essas questões aí, tá bom? E se você não conseguir suprir Se você for uma pessoa que está ainda Passando por algumas questões negativas, né? Algumas questões negativas na vida Problemas, enfim Não desanime, tá? Não desanime Ninguém resolve nada É aquela história que até minha mãe falava, né? Ninguém consegue nada chorando, né? Você tem que levantar a cabeça Aí você diz assim Não, mas pelo contrário Tem um outro que diz assim Quem não chora não mama É, mas é um outro contexto Você não vai conseguir Se você apenas chorar Você não vai conseguir o que você quer, tá? Então, se você quer superar uma depressão Uma dificuldade, tá? Levanta a cabeça Pensamento positivo Esteja sempre em alto astral Conte com pessoas Saia mais Se divirta mais Mesmo que seja sozinho Ou sozinha, né? Ou até mesmo Um amigo Com certeza Você tem alguém aí Que pode também Te dar uma força Te dar um apoio, tá bom? Então No geral Essa energia Do mês De fevereiro Para vocês Do signo de leão Vamos dar uma conferida agora Na parte do amor Vamos ver aqui O que o amor tem Para esse mês De fevereiro Para vocês, né? Amigos O que o amor tem Bom A parte do amor Que nós temos Para vocês Do signo de leão É o seguinte Vejo muitos Muitas de vocês Passando por situações Sitações onde De certa forma Ocasionaram Uma separação Tá? Ocasionaram Uma separação Recentemente, né? Ou algum tempinho Tá? Entre você E o seu O seu parceiro Sua parceira, né? É Essa Essa Separação Ela não Não é que ela seja Definitiva Mas ela exige, tá? De você A qualidade De você Parar Pensar E analisar O que De fato Aconteceu Se o problema Foi seu Ou se o problema Foi dele Ou dela, né? Do parceiro Da parceira Tá? Então Você tem que parar E pensar Se cortou Se aconteceu Esse corte Se aconteceu Essa finalização Se a pessoa Foi Pra longe, né? Ela teve um motivo Tá? Ou você Foi pra longe Você teve um motivo Não sei Tá? Então Aqui as cartas Me mostram Que há uma necessidade Tá? De uma avaliação Pelo qual Se encerrou-se Um relacionamento Pra quê? Pra que você veja Se realmente Ainda há Chances Se ainda há Expectativa De uma De um retorno, né? De um regresso Aí dessa pessoa Tá? Na sua vida Se não houver Tá? Por isso que há Essa necessidade As cartas mostram Essa necessidade De você fazer Uma avaliação Se não houver É aquela história É bola pra frente Cada um cuida Da sua vida E vai viver a vida Na boa, né? Sem confusão Sem problema Sem drama Tá? Então As cartas Me falam disso Me mostram isso Tá? Essa necessidade De pensar De analisar De refletir As questões Que levaram ao fim Do relacionamento De vocês Tá? Isso nesse mês De fevereiro Vejo também Aqui pra vocês Do signo de leão Tá? No amor Principalmente Pra os solteiros Tá? Que muitos De vocês Vão estar aqui Tendo Tendo contato Com outras pessoas Conhecendo outras pessoas À medida que você Vai vivendo Que você vai andando Que você vai conhecendo Gente E você vai Identificando pessoas Né? Bacanas Que você Fica naquela Já há muito tempo Ficava nessa expectativa De realizar O sonho de encontrar Alguém bacana Alguém legal, né? Então eu vejo Que muitos de vocês Vão ter Nesse mês de fevereiro Tá? Um retorno Dessa Dessa caminhada Dessa busca E de certa forma Tudo surge Como amizade Tudo surge Como amizade Como Né? Quem não quer nada E vai chegando E vai dando certo Tá? Então se você é solteiro Solteira Tenha um pouco Um pouquinho De paciência Tá? Pra resolver isso Pra Encontrar alguém E Vai dar certo Tá? Vai dar certo Analise Antes de você Centrar num relacionamento Analise Essa pessoa Tá? Não vai entrar Por impulso Muitas vezes As pessoas Entram por impulso Né? E De fato Não Entra de cabeça E tudo Né? No relacionamento E de fato Não analisa Como essa pessoa é O que essa pessoa Tem Pra oferecer Não falo da parte Só Da parte material Não Eu falo É Pra somar No teu relacionamento Pra somar Na tua vida Então não adianta nada Você escolher Uma pessoa Que não vai somar Na tua vida Que pelo contrário Pode destruir tua vida Tá bom? É No geral Muitas pessoas Aí Se relacionando Amando Sendo amada É um mês bom Pra um relacionamento De vocês Do signo de leão Principalmente Com a família Tá? Vejo aí Muitas pessoas Aqui As cartas Me mostram Muitas pessoas Aí Que Mesmo Que se separaram Né? Dando uma prioridade Pra família Amando a família Mesmo que esteja Distante Né? Ou Mesmo que tenha Separado Mas o amor Continua Né? O carinho O respeito Pela família Né? Continua Tá? E outras pessoas Também Né? Outros amores Eu vejo Outros Amores Aqui Né? Outras pessoas Que estão Afastadas Que estão Se separando Na verdade Que se separaram Né? Eu vejo Se comunicando Se comunicando Novamente Com alguém Se comunicando Não Precisa ser Com o ex Mas Uma comunicação Tá? Mas aqui Tudo me Mostra Me remete Que seja Com o Casal Que se separou Né? Muitos de vocês Se comunicando Se falando Com Essa pessoa Que foi Separada Que foi afastada Da sua vida Tá bom? Ah Muita atenção Nos relacionamentos Pra vocês Que estão Começando Relacionamento Agora Vocês Solteiros Solteiras Que vão Encontrar Alguém Que dá Muita atenção Bom Vamos lá Vamos pra A parte De trabalho Negócios Dinheiro Vamos ver O que as cartas Nos falam Pra você Nesse mês De fevereiro Tá bom? Vamos lá Bom Na parte Financeira Parte material Digamos assim Parte financeira Eu vejo Que muitos De vocês Buscando Uma estabilidade Buscando Uma estabilidade Seja no ambiente De trabalho Ou Uma estabilidade Através De uma vaga Num concurso Público Ou Uma estabilidade Fazendo Alguma coisa Montando um trabalho Montando um negócio Tá? Muitos de vocês Sim Vão buscar Isso Pra esse mês Mas também Ao mesmo tempo Que eu vejo Muitos buscando Eu vejo Alguns tendo Dificuldade Tá? Tendo dificuldade Pra isso acontecer Dificuldade De se relacionar Com outras pessoas Pra montar Um negócio Pra Porque você sabe Que nada Do que a gente faz A gente faz Sozinho Sempre a gente Tem que ter O apoio de alguém Seja da família Seja da parceira Do parceiro Né? Do cônjuge Né? Ou até mesmo De amigos Né? De pessoas próximas Então Ah Eu vejo Que muitos De vocês Vão passar por isso Um outro detalhe Aqui é o seguinte Muito importante Também É você ficar Atento A questões Relacionadas A roubo Tá? Fica de olho Nas questões Relacionadas A roubo Cuidado Pra não ser Roubado Tá? E também É Na parte Do trabalho Tá? Eu vejo Muitos Pra muitos De vocês Aí Um momento De buscar Uma estabilidade Financeira Tá? Ah Buscar Se você Está Trabalhando Atualmente Mesmo Que o trabalho Ele não Seja lá Essas coisas Mesmo Que o trabalho Seja ruim Né? Que você Se reclame Mas É importante Nesse momento Você Permanecer Ali Permanecer Ali Pra que Pra que você Possa buscar A tua estabilidade Tá bom? É A partir De dinheiro Vai melhorar Um pouco Mais Tá? Eu vejo Você conseguindo Resolver Algumas questões Relacionadas A dívidas Né? Conseguindo Pagar Algumas dívidas Quitar Algumas Coisas Tá? Se organizando Né? Se organizando As coisas Se organizando Ficando Cada vez Mais No lugar Tá bom? Então Esse mês Na parte Material Nós temos Essas Essas questões Aí Dá uma conferida Vê aí O que bate Com você O que você Tem aí Né? E se quiser Pode comentar Aqui Deixar seu comentário Tá? No vídeo E falar também Como é que anda Aí O seu mês Para Para nós Pode Contribuir Com seu comentário Tá bom? Bom Então Só para lembrar Aqui para vocês Tá? Que vocês Que ainda não São inscritos Se inscrevam Tá? Vocês que são inscritos Meu muito obrigado A inscrição De vocês É muito importante Pois ela ajuda Que o canal Cresça cada vez mais E assim Eu produzo Conteúdo Diariamente Para vocês Produza esse Conteúdo Gratuitamente Também Para vocês Então É muito importante A inscrição De vocês Também é muito importante Que você Clique no Sininho Tá? Para ativar as notificações E receber os nossos Vídeos em primeira mão E também Deixe o seu like Para poder ajudar Na divulgação Para que mais E mais leoninos Conheçam esse vídeo Tá bom? Se você gostou Não se esquece De deixar o seu like Tá bom? Se você não gostou Dá o like Do mesmo jeito Meu muito obrigado Vamos lá Vamos ver aqui A parte da saúde Para vocês Vamos ver Quais são as orientações Aqui para vocês Nessa parte Aqui da saúde Bom Eu vejo Eu vejo Para esse mês De fevereiro Para você Um cuidado especial Com pensamentos Negativos Tá? Pensamentos negativos Energias negativas Procure Estar Se blindando Tá? Com positividade Com pensamentos Positivos Tá? Muitos de vocês Serão muito Obsediados Esse mês De fevereiro Tá? Muito obsediados Que eu falo Pode ser Obsessões espirituais Pode Pode ser Ataques espirituais Pode sim Mas também pode ser A sua auto Obsessão Você Vibrar sempre No negativo Tá? Não faça isso Não vibre no negativo Pois Isso Atrai Coisas Ruins Para você Não atrai Coisas Boas Principalmente Quando se fala De doenças Tá bom? Então se você Vibra no negativo Você vai atrair Doenças Aí pra você E você vai ficar Doente Tá bom? Então é um mês Onde é muito importante Você cuidar da sua saúde Fazer seus exames Tá bom? Fazer seus exames Aí E cuidar da saúde Problemas alimentares Devem ser vistos Tá? A questão da alimentação Devem ser vistos Tanto na parte digestiva Como A questão de De fato Você Se alimentar mal Tá? Se alimentar fora do horário Você tem que ver Regrar isso aí Para as mulheres Que querem engravidar Tá? Esse mês Também Antes de engravidar Tá? Procure fazer uma Check up Procure fazer aí Então Uma avaliação De como é que anda Se vai Se você está Pronta Pra receber O filho Tá bom? No seu ventre Então procura Fazer os exames Procura ver Como é que andam Os ovários O útero Tá bom? Então Dá uma conferida Nisso aí Então Gente Meu muito obrigado Pra vocês Espero que tenham gostado Deixa seu like Aí Tá bom? Se inscreve no nosso canal Não custa nada Pedir Pra que você se inscreva No nosso canal Porque como eu falei Pra vocês É através da sua inscrição Que eu tenho força Pra trabalhar mais Continuar Fazendo cada vez mais E mais vídeos Pra vocês Vídeos gratuitos Então Meu muito obrigado Tenho um excelente Mês de fevereiro Pra vocês Do signo De leão Tá bom? Um grande abraço E nos vemos No próximo vídeo Até mais Mês de fevereiro Mês de fevereiro